Julgue o item a seguir, julgue o item a seguir, considere que, considere que dê um grupo de dez condôminos, dê um edifício, pretende-se formar uma chapa para disputar a eleição do condomínio. A chapa será composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, então o número de extintos de chapas que podem ser formadas é superior a 5 mil? Então, vamos lá, família. Antes de eu continuar aqui, vamos responder o nosso amigo Marcelo. Então, Marcelo, o que acontece aí nessa questão? Você está confundindo, tá? Eu estou transformando taxa nominal em taxa efetiva. Quando você converte a taxa nominal em taxa efetiva, você usa a proporcionalidade. Quando você converte taxa efetiva em taxa efetiva, aí você usa aquela forma da equivalência financeira, né? Da equivalência lá das taxas de juros. Você está confundindo isso. Então, para transformar a taxa de 24% ao ano, capitalizada mensalmente, eu vou usar a ideia da proporcionalidade. Por quê? Porque eu estou transformando a taxa nominal em taxa efetiva. É aí que você está confundindo. Você está usando outra fórmula, tá? Que não é a fórmula para ser utilizada nesse caso. Beleza? Legal? Então, vamos lá, família. Olha aí. Olha aí a próxima questão. Vamos que vamos. Vamos lá. Voltando aqui para a próxima questão. Essa questãozinha é uma questãozinha sobre análise... É uma questãozinha sobre análise combinatória. Legal? Como é que eu sei que a questão é de análise combinatória? Pela característica da questão, né? É a ideia de formação ali de grupos. Passa uma ideia de formação de grupos. Ele quer saber a quantidade de grupos que eu posso formar. Legal? Então, sempre que a questão passar essa ideia de grupos, quantidade de grupos, a questão é de análise combinatória. Beleza. E para resolver essa questão de análise combinatória, eu preciso saber se essa questão ela é um arranjo ou uma combinação. Porque mediante essa escolha, eu vou saber o caminho que eu tenho que seguir. Então, é um arranjo ou uma combinação? Nesse caso aqui, é um arranjo. Nesse caso aqui, é um arranjo. Se é um arranjo, eu vou utilizar aqui o PFC. O que seria o PFC? É o princípio fundamental da contagem. O PFC é o princípio fundamental da contagem. Tá legal? PFC. Por que é PFC? Princípio fundamental da contagem. E por que a questão é de arranjo? Porque a ordem importa. Eu vou escolher aqui um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Aí eu vou escolher aqui quatro pessoas aleatórias. Marco, Renato, Carol, e Débora. Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Aí eu vou trocar aqui a ordem. Débora, Renato, Carol e Marco. Não alterou? Por que que alterou? Porque agora, o presidente é a Débora e o tesoureiro é o Marco. Então, se altera, significa que a ordem importa. Então, se a ordem importa, é um arranjo. Então, sempre que a ordem importar, grava isso. Sempre que a ordem importar dentro do grupo, a questão é de arranjo. E quando a questão é de arranjo, nós utilizamos o PFC. Pô, Marcão, vai rolar um futebol aí? Não. Não vai rolar um futebol, não. PFC é o princípio fundamental da contagem. Aí, o que que significa isso? Princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Tudo lindo? Então, você vai trabalhar ali com possibilidades. Aí, a questão vai ficar fácil. Ó, pra primeira etapa do problema. Vamos lá. Pra presidente, eu teria quantas possibilidades? 10. Pra vice-presidente, como só pode ter uma pessoa em cada cargo, então, pra vice-presidente, eu não teria 10. Eu já teria o quê? 9. Pra secretário, 8. e pra tesoureiro, 7. Fazendo aqui o produto, porque é um princípio multiplicativo, vamos lá, quanto é que dá essa continha aqui? 5.040. aí eu vou analisar o item. O número de extintos de chapas que podem ser formadas é superior a 5.000? É superior a 5.000? Sim. É superior a 5.000. Então, o item na nossa prova estaria o quê? certo. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre pra você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí, se liga na parada. Indo direto ao ponto, olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí, para a sua aprovação. Olha só, olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó, um módulo de matemática básica pra você relembrar toda aquela matemática da Tieteta. Um módulo completo de matemática de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula tem um suporte pra você enviar a sua dúvida. E mais, né, três bônus. É isso aí, tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples, continha de padaria. continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga 297. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021 9702 99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Está aqui, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá, compra o curso e te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Abraço.